Seja bem-vindo, amigão! Você tá me apertando, amigo? Eu sinto tanto a sua falta! E eu acho que eu quebrei um pouco a costela. Vai ser mais de um, até eu acabar aqui! Chega! Espeço pra ele, Wayne! Chega! Tá bom, vamos lá! Tá bom, tá bom! Já deu! É tão legal ver um cara abraçando o outro! Não é? Vem cá, cara! Beleza! Olha só, deixa isso comigo, tá legal? Vai pra tarde, vai!